O uso da máscara é uma das iniciativas mais importantes para se evitar a COVID-19. Muitas pessoas estão produzindo máscaras em casa. Elas têm vários modelos e estampas e já foram incorporadas ao vestuário em todo o planeta. Use você também a sua criatividade e o seu estilo. Crie máscaras únicas e exclusivas em casa. Inspire-se na cultura da sua região, siga orientações do Ministério da Saúde e participe do Arte em Máscaras. Para participar, tire uma selfie ou fotografe alguém da sua casa usando a sua máscara preferida. Siga a hashtag Arte em Máscaras, participe dessa iniciativa e convide seus amigos. Faça essa ideia girar. Proteja-se! Para mais informações, siga a hashtag Arte em Máscaras.